Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Se é o seu primeiro vídeo, se você é novo por aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo Ou bem-vinda, já se inscreva aqui embaixo pra vir nos acompanhar, tá bom? Gente, esse vídeo não é vlog, não é respondendo perguntinhas, não é nada disso Tutu foi chamado pra ir pra escola, vocês acreditam? Vocês já devem imaginar, né? Porque saiu isso na televisão Que as crianças poderiam voltar, que as crianças iriam voltar para a escola E o Arthur foi chamado pra ir pra escola, a creche entrou comigo em contato sexta-feira Agora pra dizer que ele iria voltar, caso os pais queiram, né? Não é uma volta obrigatória E eu quero sim que o Arthur volte pra escola Eu sei que tem esse Covid, eu sei de tudo, mas eu penso, estou pensando nesse momento No bem-estar do meu filho, vocês sabem, pelo Arthur ter atraso, não mandaram falar Vai ser maravilhoso ele ter contato com outras crianças Então Tutu vai pra escolinha, eu preciso comprar algumas coisas O Arthur não tem uma bolsa pra ir pra escola Ele até tem essa bolsa aqui dele, ó Mas é uma bolsa que já tá muito velha, gente Muito velha, tá toda estragada por dentro Eu quero achar uma um pouquinho menor que essa Tá? Essa eu paguei na época 60 reais Espero achar alguma coisa aí na mesma média de valor, né? Preciso comprar uma bolsa, uma agenda, alguns materiaizinhos pra poder levar pra escola Uma sandália também, porque ele só tem uma sandalinha Preciso comprar mais uma sandália, mais um chinelo E eu vou gravar tudo pra vocês nesse vídeo Vou sair agora com o meu esposo e com ele Pra poder passar em algumas lojinhas Pra poder ver o preço da bolsa Já comprar a bolsa Porque ele já começa a escola daqui dois dias No dia que esse vídeo sair É o dia que o Arthur começa a ir pra escolinha, tá? E a mamãe tá como? Ai, gente Eu não quero nem falar como é que eu tô Tô aqui sim Vai pra escola Ai, meu coração Ah, mas ele tem que ir Ah, mas não Mas é assim mesmo, né, gente? Ele tem que ir pra escola sim Mas antes, gente, de levar vocês aí com a gente Onde a gente vai, onde a gente vai passar Eu queria indicar pra vocês o canal da minha amiga Erilane Santos, tá bom? Espero muito que vocês gostem do canal dela Erilane Santos É um nome um pouco difícil de falar Um pouco incomum, né? Ela mora em Manaus Ela tem um filho de 4 anos E lá no canal dela ela mostra a rotina dela pra vocês, tá? Ela ganhava vlog um pouquinho do dia dela Ela adora passear com o filho e registrar tudo pra vocês Tem receitinha também E além de trabalhar com o youtuber Ela trabalha fora também É aquelas mulheres guerreiras Aquelas mulheres batalhadoras, sabe, gente? Eu queria muito pedir pra vocês irem lá Conhecer o canal dela O cantinho dela O filho dela é um amor O filho dela tem 4 anos Se chama Guilherme Então eu espero que vocês vão lá Que vocês gostem de conhecer Essa brasileira, né? Ela é de Manaus Mas eu não sei como é que fala Quem mora em Manaus Essa brasileira arretada, tá bom? Mas é isso, gente Já falei demais Chega de enrolação Bora comigo Eu estou aqui com a minha bolsinha, ó De todos os dias E bora Que depois que eu chegar de lá Eu tenho que lavar a bolsa Que eu comprar Lavar as sandálias E ainda falar com o tio da perua, viu? Bora que tem coisa pra fazer Bom, gente, tem essa loja aqui Que tem umas bolsas Essa daqui é perto de onde eu moro Que é perto da Praça das Pedras Mas eu não sei se vai ter bolsa infantil Deixa eu entrar pra ver, né? Ó, esse tamanho aqui seria ótimo Esse tamanho aqui Mas tinha que ser de menino, né? Ó Deixa eu entrar pra ver se tem Vocês viram aí que eu passei em uma loja Passei em três Só gravei uma Aquela primeira que eu passei tem bolsa Só que não tem modelos Tem uma bonitinha Só que eu achei ela meio frágil atrás Na frente ela é bonita Ela é do... Ah, de algum super-homem Que eu não conheço não Mas eu conheço Mas eu não sei falar não Ela tá 38 reais Não tá caro Eu achei barato E tem a agendinha também Tá 8 reais Também não tá caro Só que só tem de dois personagens Ou lisa Passei em uma outra aqui agora Tem uma bolsa Uma bolsa Eu vendi um modelo 35 reais a mulher falou Só que ela é do... Acho que ela é do Homem Aranha Aí eu vi as duas A daqui eu gostei A de lá também Só achei as duas um pouquinho frágil Tá? Mas agora Pedi pro meu esposo me levar a outro lugar Até porque eu preciso comprar uma sandalinha também Aí eu vou ver o preço lá Se lá não tiver muito em conta Na volta a gente passa e compra aqui, tá? Tô aqui agora no Mirna E eu achei essa lojinha aqui Será que tem? Parece que tem, né? Ó, tem um monte de sapato Vou entrar pra ver se tem Coisinha de bebê, tá? Deixa eu achar uma sandalinha pro tutu Gente, eu estou em outra loja aqui agora Tô olhando umas bolsas, ó Tem até aquela bolsa ali do Baby Shark Só que ela é muito pequenininha Parece lancheira Muito pequena, ó Essa iluminação tá ruim Mas, ó Ela é desse tamanho aqui, ó Achei muito pequenininha Essa aqui Também é muito pequena Deixa eu ver Ó Só tem um bolso só R$34,00 E muito pequitita, né, gente? Não vai caber aqui fralda, lencinho e roupa Eu queria um tamanho assim, ó Acho o tamanho ideal O tamanho assim Mas não tem Tem aquela ali em cima, mas eu achei feia A outra coisa Já comprei já Os sapatos dele, tá? Boa sandália pra ele Agora é só escolher mesmo a bolsa Bom, gente Já de volta em casa, tá bom? É... Passei lá Passei, acho que total Em umas 5, 6 lojas Pra poder olhar A bolsa tava bem difícil de encontrar Encontrei uma Não era do modelo que eu queria Não é muito bonita Mas é uma bolsa que vai caber tudo Que ele precisa levar, né? Porque o Arthur precisa levar Fralda O Arthur precisa levar lencinho Uma troca de roupa E não ia caber naquelas bolsinhas pequenas Que eu mostrei pra vocês Aquelas lancheirinhas Era muito, muito pequenas E não ia caber, tá? Então, ó Consegui comprar aqui, ó Duas tacolas de coisas Vou mostrar pra vocês aqui O quanto que eu... As coisas que eu comprei, né? E falar pra vocês Quanto foi que eu gastei Nenhuma loja de sapato Lá que eu achei Por aqui Eu achei Comprei duas Dois Duas sandalinhas, tá bom? Porque lá na creche tá escrito Se for pra mandar o bebê de sapato É pra mandar a sandália também Pra que só tinha Duas sandálias, né? E uma sandalinha na creche É muito ruim de usar Porque é de coisa De botãozinho Aí eles gostam sempre De... Aquelas que tem elástico Você coloca assim E já gruda, né? Aí eu comprei aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Desse negócio aqui Que eu não sei o que que é Assim, ó Tá vendo? Ó como é que ela é Aí tem que ser assim Porque elas dizem Que é mais prático Caso precise tirar Caso precise colocar É do infantil Tá vendo? Essa daqui Tamanho 24 E eu paguei 50 reais Bem caro, né gente? Se eu tivesse ido Lá pra Santo Amaro Que é um lugar mais grande Aqui é uma hora de viagem Uma hora, né? Daqui pra lá Eu não ia pra lá hoje, né gente? Eu conseguiria encontrar Por 35 Por 39 Acho que 35 39 Faz o trabalho Que eu ia ter pra ir pra lá E a outra É do Mickey Essa aqui eu achei bem... Aquela ali é bonitinha Mas essa aqui eu achei Bem bonitinha Tá gostando, filho? Tá olhando? Ó, gente Essa daqui Do Mickey Ela é mais pra calor Aquela ali E a que ele tem É um pouquinho mais fechadinha E ó Do mesmo jeito Tá vendo? E número 24 também Tamanho número 24 Então duas sandalinhas pro Tutu Foi as primeiras coisas Que eu comprei E essa daqui Foi 60 reais Nas duas eu paguei 110 Essa daqui Veio com um brinquedinho Vou deixar pro Tutu Ficar tomando banho Com esse brinquedo Ó Ó Veio com esse Esse barquinho aqui Sabe? Ó Barquinho E o mais importante Né, gente? Que é o que ele não tem Ele tem essa daqui Vou até jogar fora Essa daqui que ele tem Deixa só pra ele Ficar indo pra igreja Por enquanto É? Que bonitinho O seu barquinho Ó Ó a sandália Que lá tu tem Que ele mais usa Que vocês estão acostumados De ver Ele usando Essa daqui Tá vendo? Aí nessa outra loja Demorou pra eu achar Uma bolsa legal Viu, gente? E essa daqui Não é tão legal não Achei ela bonita Mas é um tamanho É assim, ó Não achei muito bonita Mas diz que essa marca aqui é boa Ó Eita Cai não, menina É assim Eu olhei o material dela Não é ruim assim Sabe? Tinha uma Tinha bonitinha Mas o material Muito fraquinho Aqui atrás Tem esse negócio aqui De colocar nome Turma Telefone Aqui na frente Tem essa parte aqui Eu acho que eu nem vou usar muito Colocar talvez O lencinho aqui dentro Esse bolsinho Aí é do bebê varão, né? Tem esse negócio aqui Do baby shark Dentro dela Sua bolsa, filho Você gostou? Ela é muito bonita, né, filho? Mas dá pra quebrar o galho Porque é só daqui até o fim do ano, né, gente? Quando for ano que vem Aí eu já vou conseguir me programar Pra ir comprar num centro Num lugar maior Que as bolsas são bonitas Porque aqui não tinha Não era nem pelo preço Então eu paguei Nessa daqui 53 reais Mas não tinha umas bonitas Desse tamanho aqui Tá vendo? Tem que ser um tamanho grandinho Pra poder caber a fralda Tem que levar cinco fraldas Lencinho Troca de roupa E às vezes cobertor E sandália também, né, gente? Então Aquelas pequenininhas Tamanho de lancheira Não ia caber de jeito nenhum Aí eu comprei essa daqui, ó Tá bom, né, gente? Não é muito bonitona Mas quebra o galho Aí Eu comprei também uma agenda E comprei um canetão Ó o canetão Canetão pra poder Anotar, né? Porque tudo da criança Tem que estar escrito O nome da criança As roupas do Arthur Vou ter que anotar Tudo o nome dele Bom Tudo que for levar dele Tem que estar com o nome dele Então eu comprei Esse canetão aqui de roupa Tá? Canetão azul De roupa E também comprei Uma agenda Tá? Eu comprei essa daqui mesmo Da simplesinha Ó A simplesinha Ela foi 5,90 E eu ia comprar de personagem Só que eu queria uma Combinada com esse aqui Não tinha Tinha um Minas Que eu não gosto Mas personagens nada a ver E como é só pra usar Três meses Eu comprei essa simplesinha Aqui mesmo Como eu disse Ano que vem Eu compro uma mais desenhada Mais elaborada Pro tutu, tá? Então é isso Essas foram as comprinhas Uma bolsa Agenda As sandalinhas pra ele E essas comprinhas Gente Pouquinha coisa Eu gastei R$165 Tá? As sandálias Foi R$110 Não R$175 As sandálias R$110 E mais R$65 Da bolsa Da gente Do canetão Tá bom? Mas é isso Né? Fazer o que? Tem que comprar Tem que comprar Agora eu vou Higienizar aqui essa bolsa Eu vou ver se eu lavo ela Se eu ponho de molho Não sei se na máquina Não pode Vou ver se eu lavo elas aqui Se eu também dou uma lavadinha Nas sandálias Do tutu Tá bom? Porque mais tarde Eu preciso arrumar Mais tarde não Amanhã no caso Que ele começa a estudar Depois da manhã Eu preciso arrumar a bolsa Tudo direitinho Ah, outra coisa Eu já parei com o tio da perua Tá? Agora Esse sei que o Arthur tá Que é sei Não vou falar o nome do sei Que eu sei que ele tá Tem que ter Algum motorista Que seja do sei Já cadastrado Sabe? E tem um tio Que é o tio Weber Que ele levava a minha irmã Levou a mano durante os 4 anos 3 anos Então eu vou fechar com ele Eu já até conversei com ele Aqui já Ele me cobrou 100 reais Então aí Todo mês tem que pagar 100 reais Pra o tutu poder ir pra escola E gente Só uma coisa que Deixou meu coração assim Meu coração triste Ele vai passar 6 horas da manhã Muito cedo Pra acordar o tutu Nossa Eu tô aqui Eu tô aqui com meu coração Doendo 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 Porque Ele Ele pega muitas crianças E ele falou que vai passar aqui 6 horas da manhã Eu acho que só entra na escola 7 horas Então tipo assim Ai Nossa Mas assim Eu fico assim Mas o Arthur vai adorar Andar de 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 peruazinha Com várias criancinhas E tal Mas eu fico assim Ai Nossa E aí Arthur Você vai gostar de ir pra escola? Sim ou não? Sim? Não vai chorar? Você não vai chorar Deixar a mamãe sozinha? A mamãe vai sentir Muita falta de você A mamãe vai sentir Muita saudade Do meu nizinho Do meu bagunceiro Falar assim Dez daí Arthur Não pode subir? O pai vai amar Quatro meses é tarde Você vai andar de De ônibus Vai pra escola? Vai? Você vai andar de perua? Cadê a perua do Arthur Que vai pra escola? Cadê a bolsa Do Arthur de levar pra escola? Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Mostra pro pessoal Sua bolsa Cadê a bolsa do meu bebê? Fala Ó gente A minha bolsa A minha bolsa Pessoal A minha bolsa Gostoso da mãe Ai gente Eu não tô preparada Pra esse momento não Não tô preparada Eu acho Será que eu vou chorar? Acho que eu vou chorar muito Mas o Arthur adora Viu? Adora, adora, adora Põe a mãozinha aqui Pra o pessoal Ver você de bolsa Você vai levar Essa bolsa pra escola Vai Você vai levar Essa sua mochila Pra escola Bem bonitinho Põe a mão aqui Que lindo De bolsa De bolsa Beleza, pessoal Fala Gente Eu vou adorar Pra escola Eu vou chorar Nos primeiros dias Porque Ano passado Quando o Arthur Pra quem não sabe O Arthur chegou E um ano É um mês Um mês não Três semanas Ano passado Pra escolinha Só que Por causa da pandemia Ele parou Aí ele chorava Viu? Eu chorava Chorava todos os dias Que a gente deixava ele lá E chorava também Pra entrar na perua Só que Quando ele Entrava na perua Tia dizia Que ele ficava de boa Ele parava de chorar E tudo, sabe? Mas é isso, gente Então eu vou aqui Agilizar Pra higienizar Pra lavar Pra dar uma lavadinha Só não queria lavar Essa bolsa hoje Porque tá frio lá fora Mas eu vou ver Se eu passo ela Na Uma aguinha com sabão E no amaciante também Tá bom? Ficou nas costas já, ó Vira aí, pessoal Vê essas costas Olha que bonito Que ficou Esse menino gato Olha, gente A bolsa do Arthur Diz ele que Que sabe levar Leva lá Pra ver a bolsa Olha lá, gente Diz que sabe levar Tem que ajustar, né? Que tá bem solto Que bonito Que ficou com essa bolsa Mostrar pro pai, vai? É, tem que ajustar bem Não sei ajustar isso aí, não Olha lá, gente Olha, agora ficou apertadinho Agora ficou arrochado Olha assim Olha bonitão Faz beleza Assim, ó Esse cabelo tá Gente, vai ter que cortar o cabelo dele amanhã, viu? Tá muito grande Pra ele poder ir pra escola Então vai pegar um piolho Lindo Amores Voltando aqui com vocês, tá bom? Outro dia por aqui Acabei de tirar As coisinhas do varal, tá? Tirei a bolsa do varal Tirei as sandálias Que eu tinha também lavado Ó, tudo sequinha Também higienizei a agenda E o canetão, tá? Então, ó Agora eu vou começar já a preparar aqui Arrumar a bolsinha do Arthur A creche é amanhã Bem cedinho Então já vou deixar tudo pronto hoje Agora já é fim de tarde Tá? Eu vou seguir uma listinha Que a tia da escola mandou pra mim, tá bom? É, falando que tem que mudar cinco fraldas Lencinho Pomada Caso o bebê esteja assado Alguma coisa do tipo É, se chupar a chupeta Levar a chupeta Uma troca de roupa de calor Uma de frio E como amanhã o Arthur Só vai ficar meio período Então eu não vou seguir muito a risca Essa listinha não, tá? Vamos lá Eu vou começar aqui Colocando as fraldas Eu não vou colocar cinco Porque cinco é muita Porque ele vai ficar amanhã Só meio período Eu vou colocar quatro fraldas E um lenço umedecido Que vai ficar só pra escola Tá bom? Ó, esse lencinho aqui Que é o que ele usa Normalmente Mais as fraldas Ó Vou estar adicionando aqui agora Dentro da bolsa Vou adicionar assim As fraldas por último E O lencinho Ó Aí Precisa mandar uma troca de calor Ou uma de frio Uma de calor e uma de frio Mas como ele vai ficar só meio período Como eu tô dizendo Eu vou mandar só Mais uma calça Ele já vai de calça Não tá muito calor aqui em São Paulo Eu vou mandar mais uma calça E também vou mandar Uma camiseta Com uma brusa de frio Isso reserva, tá? Então eu vou pegar aqui embaixo agora Uma roupa Para o tutu Essa Calça com essa brusa de frio Que é conjunto Eu acredito que não vai precisar usar, tá? A não ser a calça Que ele suje por algum motivo E peguei uma camiseta também, tá? Então, ó Deixa eu fechar a gaveta Dobrar aqui a brusa Brusa de frio A camisa E a calça Ó E vou estar colocando aqui dentro da bolsa Tá bom? Eu acho que eu vou colocar o lencinho em pé Pra ela saber, né? Porque a pessoa pensa que eu não mandei fralda Nem lencinho Ó Por isso que eu falei que tinha que ser uma bolsa grande Aí eu vou mandar ele amanhã De Sandalinha mesmo, tá bom? E eu vou ver se eu coloco uma meia Será que eu preciso colocar meia? Preciso não, né? Acho que não Porque ele vai ficar só até onze e meia na escola Vou colocar um short, gente Vai saber Precisa de um short Vai saber, sei lá Faz calor Acontece alguma coisa Tá muito quente na escola Amanhã o tempo Booty Vou colocar essa daqui que é verdinha Esse short verde Que aí já combina Com a camisetinha dele Tá bom? Então, gente, ó Aqui dentro eu acredito que seja isso Aqui vai ter que ficar também a agenda A agenda do Tutu tá aqui Tá bom? Eu vou colocar aqui só o nome dele Anotar aqui o nome dele Não sei se eu preciso colocar Sei casa branca Não sei Será que a caneta Essa caneta aqui fica? Na roupa? Não, não fica Então eu vou escrever aqui E aqui também na bolsa Eu vi que tem aqui a parte de trás, ó Um papelzinho que sai Que é pra escrever também Nome, tumor, telefone Essas coisas Eu vou anotar, tá bom? Então, amor Já coloquei aqui, tá? Anotei o nome aqui Tudo direitinho Na agenda aqui dentro também Eu coloquei umas anotações aqui Tá tudo em branco aqui, hein? Anotei aqui também o nome do Do sei Tudo direitinho Vou guardar ali na bolsa aqui a agenda Tá vendo? E é isso, gente Bolsa do Tutu arrumada pra amanhã Ele tá mega ansioso Eu falo, Arthur, cadê sua bolsa de pé escola? Ele já fica Procurando Super, super ansioso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu confesso que eu tô muito insegura Tô com muito medo Ainda não chorei Mas eu quero ver amanhã Que é o primeiro dia Eu vou chorar, tenho certeza Eu tô assim, nossa Meu coração parece que vai sair pela boca Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa Pra ele ir pra escola Porque eu sei que vai ser o melhor pra ele Vai ser muito bom Eu estou assim Desesperada Querendo saber como é que vai Como é que vai ser Eu tenho medo De alguém pisar na mão dele De alguém fazer isso, aquilo Ele vai acordar muito cedo Pra ir pra creche também Mas faz parte, né, gente? Esses medos Essas coisas fazem parte Do crescimento, tá bom? Mas é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Não se esquece De se inscrever aqui embaixo E nem de ir no canal da minha amiga, tá bom? Vai lá no canal dela Se inscreve no canal dela Grande beijo Tchau E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo